E cara, sobre ficar por dentro dessas paradas aí de videogame, aí tu tava citando aqui não sei o que, de jogo tal, que não sei o que... É ir atrás dessas notícias, procurar saber de videogame, é um bagulho que tu curte fazer ainda? Ou tu faz porque tá no Flow Games e tal? Cara, tem uma parte que eu faço, eu vou te explicar, eu tava falando isso com quem que era. É porque Thaís, ela também escreve pro site, então assim, meio que a informação chega em tudo de qualquer jeito. Chega de qualquer jeito, é. Mas eu já falei pro Dava, quem gosta de falar, fazer notícia, é o Dava. Ele ama isso, ele faz muito bem, ele faz isso desde sempre. Eu sou o cara que eu gosto de pegar um jogo, destruir com ele, fazer uma resenha, uma análise. A minha parada é outra, eu gosto de falar de jogos. Eu sempre deixo isso claro pro pessoal. A minha parada é jogar um jogo, ó, você quer que eu faça aqui uma análise pra você de Halo, de todos eles? De Gears of War, de God of War, de qualquer jogo, eu vou jogá-los todos eles, um atrás do outro. Vou fazer, eu fiz uma live de 14 horas esses dias aí. Jogando o quê? Agora fora, o Ragnarok. Eu tô replatinando a versão de PS4 agora. Caralho! É. E aí eu vou jogar todos esses jogos. É boa a versão do PS4, dá pra jogar numa boa? Você sentinha, bonitão, tranquilo. Só que eu tô jogando a versão de PS4 no PS5. Entendeu? Dá pra jogar. Mas enfim, aí, cara, eu gosto de falar de jogos. Então, por exemplo, às vezes tem umas notícias que é um papo chato pra caralho. Por exemplo, a Naughty Dog demitiu funcionários em massa. Demitiu 100 funcionários. Foda-se pra mim, entendeu? Eu nunca faço essa porra. Tô me escondendo. Mas o vazamento da Insomniac, por exemplo. Isso é coisa grande. Isso te interessa? O bagulho que tu, porra, que maneiro de eu querer saber. Então, me interessa porque, você viu o tanto de coisa que vazou? Vazaram-se coisas, assim, de muitos anos atrás, de vendas dos principais jogos da Sony nos últimos anos. Coisa de, sei lá, muitos anos atrás. Isso vazou da onde? Da Sony? Ataque e hack. Da Sony? Da Insomniac. Na Insomniac, tá bom. Então, vazou muita coisa e foram aparecendo. Então, por exemplo, vazou muita coisa do novo jogo do Wolverine. Porra, vazou uma versão de PC aí, que os caras... Eu vi uns modders fazendo patch no jogo. Exato. Tá ligado? Exatamente. E aí, enfim, por exemplo, isso é notícia. Eu não sei se você viu, tá tendo uma treta absurda, que tem alguns jornalistas americanos que não querem fazer isso, porque, olha, é crime, aí vazou. E aí tem um cara, que ele se chama Tom Wauer. É um cara muito pica aí dos videogames. E ele deu uma puta comida de rabo, querendo dizer que, tipo assim, cara, isso é notícia. Vazamento é notícia. A gente... Você não precisa pegar o seu Twitter da sua empresa e lá e divulgar as gameplays. Porra, vazado. Mas você noticiar o que aconteceu, você não pode fugir disso. E eu não sou menos jornalista do que eu tô fazendo. Basicamente isso. E tá acontecendo essa treta. Mas, te respondendo de forma objetiva, a minha parada, cara, é jogar os jogos e falar deles. Então vai sair um jogo novo? A PlayStation me manda, eu vou jogar esse jogo inteiro. Ou o Xbox mandou Starfield, eu vou jogar esse jogo inteiro e eu vou falar de jogos. Por que que eu falo de notícias no Flow Games? E aí entra essa parte. Eu trago e eu gosto de brincar com mídias. Quando eu vou fazer uma análise de um jogo, eu puxo do cinema, eu puxo de música. Então eu utilizo um monte de palavrinha tosca que eu jamais utilizaria na nossa conversa, que você ia me zoar. Então eu utilizo de várias formas pra fazer uma análise ali. Só que a minha parada, cara, é fazer, pegar o jogo, zerar e fazer uma análise. Eu gosto de falar de jogos. Notícias é o Dava que gosta. Então eu sento lá no Flow Games e eu tento puxar das análises que eu faço pra poder opinar em cima daquilo. As notícias chegam porque tem uma puta redação, né, cara? O Flow Games. Tem uma redação foda, fudida. Os caras vão atrás, pesquisam, escrevem. E aí chega pra gente prontinho, eu escuto a notícia, confio, porque eu tenho que confiar na nossa redação, né? Pode estar errado, pode não estar, mas eu tenho que confiar no que está chegando pra gente pra comentar ali. Se você não confia na sua equipe, fudeu, né? E aí chega e aí eu comento, né? Eu tento fazer os comentários da forma que eu acho que eu tenho que fazer. Porque uma coisa que eu conversei com o Dava, cara, ele falou, cara, vamos lá, o seu lugar está guardado, vamos lá. Eu falei, cara, vou. Mas, tá ligado? Eu não consigo, porque... Você tá ligado? Eu não sou nada mainstream, cara. Eu não sou, velho. Eu não consigo ser mainstream. Eu falo merda pra caralho o dia inteiro, velho. Eu falo muita merda. Às vezes eu falo uns bagulho que eu olho pro lado e o Fênix tá assim, assustado. Mas eu já te falei, assim, a gente conversou sobre isso ontem. Que eu te falei que, cara, eu sei que você não é um monstro. Talvez você esteja colocando no mundo do jeito merda só. Talvez imaginar um jeito mais... Um jeito de deixar mais claro o que você tá pensando. Cara, mas então, mas às vezes o muito claro é o que ofende. Às vezes você deixar muito claro é o que bate no cara. Porque às vezes se eu pensar muito bem no que eu tô falando, eu vou maquiar demais e aquilo vai sair pela metade. Não, eu tô dizendo falar muito claro. Sim, sim. Falar claro demais, o cara vai ficar irritado do mesmo jeito. Mas eu entendo o que você falou, e eu tô falando isso porque eu não aprendi a fazer desse jeito ainda. Formular muito melhor o que eu quero dizer. Porque, cara, eu sou filho de pedreiro, cara. Então, assim, eu tô pensando o bagulho, ó. Tô pensando isso aqui. É isso aqui que eu acho. Toma. Aí, no meu toma, quando eu coloco na mesa, o que a pessoa vai ver, vai interpretar, e fudeu, porque eu não sei. Porque, às vezes, eu não sei se você tem isso, mas, às vezes, eu tô falando normal com uma pessoa. E a pessoa, nossa, eu precisava falar assim. Mas, caralho, eu falei normal. Eu não sei o que eu vou fazer pra falar do jeito que... Eu não sei o que a pessoa espera. Então, é por isso que, às vezes, eu solto uma opinião lá. Fica uma galera que é mais emocionada, meio puta e tal. Porque cada um ali tem o seu estilo, né? Então, por exemplo, tem ali o Fênix, que é aquele idiota. Ele fica ali, né? Aí tem o Dava, que é idiota e finge que não é. Porque eu não sei. E aí tem o Mikali. Aquele, nossa senhora. Fora, ele é o... Coloca o monóculo, senta ali na mesa e vira outra pessoa. Eu falo, caralho, cara. Que merda, cara. Eu falo pra ele diversas vezes. Fala com essa porra. E tem eu, que já sou idiota também. Então, tem quatro idiotas, cada um de um jeito. E eu quero... Tá chamando todo mundo de idiota. Quero ver qual vai ser o adjetivo que tu vai dar pra Thaís. Que tá na mesa também. Eu não tenho um adjetivo bom pra isso. Mas você sabe que a Thaís, a gente foi viajar agora, e ela tá... Você lembra do Doctor quando ele chegou? Lembro. Você lembra do Didi quando ele chegou? Lembro. Você lembra de como esses moleques eram o Caio? Nossa. O Caio virou um lixo podre. Todo mundo virou um lixo podre, mané. E os moleques chegavam novinhos e tipo, cheio de... Sabe, no mitoque. E a gente transformou os caras num monstro, né, cara? Você orgulha dessa porra, cara? O Caio é um lixo. O Caio é um absorvente de bosta absurdo. Porque ele absorveu o pior de nós, tá ligado? Ele tem um pouquinho de merda minha, tua, do... O cara conseguiu falar carioquei sendo baiano, cara. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Eu não sei. Eu não sei. Mas, cara, é... Ali no Flow Games é isso, cara. Eu acho que tá indo legal. Porque justamente cada um tem seu estilo. E agora, falando sério, cada um tem um perfil ali. O Mikael, ele é o jornalista. Ele é o cara que fala o bagulho mais editorial, cuida do site. O Davi é o cara que todo mundo sabe quem é. Ele já gosta de fazer notícia. É o grande mago aí do Wesker. O que que tu achou assim? Agora ele abraçou esses memes aí. Agora ele abraçou. Agora ele abraçou. Parece que ele... Ah! Tá bom, Paulo. Abraçou, né? Tá na hora. Tá na hora. Cara, mas você sabe, ó... Eu falei com o... O moleque, o Digo. Aham. Na festa lá. Falei com ele. Fiquei umas três horas falando com ele. E, cara, o bagulho é o seguinte, ó... Porque, assim, ele falou pra mim o seguinte. Ele falou... Ô, Croizão. Falou que gostava de mim pra caralho. E o cara que fez aquele vídeo com a riqueza de detalhes que o Digo fez é um cara que acompanha, pô. Entendeu? É um cara que é fã. Porque tem bagulho ali que só se você acompanhou por muitos anos, você sabe. E eu tava trocando ideia com ele. Ele falou... Cara, ó... É aquilo. E, cara, eu errei. Por quê? Porque eu faço um monte de vídeo de crime. Aí tem um vídeo que aparece a cara do Dava, pô. Aí é foda, porque fica parecendo que ele cometeu um baita crime. O cara errou o nome do Wesker, caralho. Tô ligado? Ele só falou Wesker, pô. Ele viu o Jack Krause e falou que era o Wesker, pô. E aí fica parecendo que o cara cometeu um puta crime e tal. Mas essa época aí, cara, que aconteceu essa parada foi o seguinte. Imagina se dava chega num flow game de vestido de Wesker, moleque. Porra, ia ser incrível. Ia ser muito foda, cara. Eu ia ter feito isso no primeiro dia. É porque, assim, cara, eu acho que foi o primeiro grande baque que aconteceu com ele. Eu não me lembro de algo que tenha acontecido com ele nesse sentido. Não sei. Não me lembro. Eu sei que já bateram nele na internet várias vezes. Lembra do Contente? Lembro do Contente. Os caras batiam nele. O Contente ainda faz vídeo? Não sei, não sei. Não sei. Lembra? Ele usava máscara, que tinha uma vassoura em cima. Lembra? Eu lembro, então, que ele zoava, dava pra caralho, dava pra ficar uma puta. Lembro. Ah, mas aquilo lá era, tipo, ninguém ligava. Entendeu? Era um bagulho muito... Não sei se... Eu não sei. Pra gente, ele não passava. É porque eu levo em consideração o tamanho da internet. Hoje, a gente tá, de fato, em muito mais lugares do que a gente tava antes. Porque antes não era nem possível estar. Porque tinha os caras muito grandes. Só que esse muito grande não era nem um pequeno hoje. Não, sem dúvida. Cara, hoje em dia, um milhão de inscritos é, tipo, 10 mil, pô. 100 mil. Todo mundo tem um milhão de inscritos, muito fácil hoje. Não tem mais aquela guerra. Pô, teve uma época que... Lembra que tinha aquela tal de Machinima? Era uma vitória. Você fazia vídeo. Agora eu sou da Machinima. Pô, foda-se, tá ligado? Esse bagulho... Você perdia dinheiro pra entrar naquela porra. Não valia a pena em nada. Ah, no começo os caras ganharam dinheiro, tá? Claro, porque era um CPM diferente também, né? Era outra parada. Mas, enfim, voltando pro caso do Dava, cara. Quando aconteceu... Porque quando acontece, ninguém tá preparado. E aí, o que acontece ali é... Ele não cometeu crime. Não, cara, ele errou o nome do boneco. Ele errou o nome do boneco. Só que aí, cara, o que acontece? E errou os tiros também. Achou que era tutorial. Errou os tiros. Mas aí, ó, é assim. Claramente... Claramente, claramente... Teve uma galera que viu esse vídeo e que já não gostava do Dava. E aí, meu irmão? Meteu bronca. E isso vai acontecer comigo, com você? Você sabe que tem uns urubus só esperando. A hora que isso aconteceu, os caras que estavam aqui dando... Tive o Cariani aqui falando isso aí, pô. Então, acontece com todo mundo. Mas, nesse caso do vídeo do Digo, ele faz um vídeo direito. Porque ele não tá ofendendo. Ele colocou os bagulho lá, pô. Entende? E não tem muito que... Nem teve uma galera. Mas, pô, você e o Igor não podia fazer. Não tem o que fazer aquilo. Entendeu? O que a gente pode fazer é a gente, como amigo, chegar e ficar do lado do cara. Independente do que aconteça, pô. E outra, a primeira coisa que você pergunta é, ô, como é que você tá? Você tá de boa? Ele, cara, tô de boaça. Tô tranquilão. Entendeu? É o que você tem que fazer como amigo. E aí, o que acontece? Quando isso aconteceu, a gente tava lá e falou, cara, a única coisa que eu acho que você tem que fazer é, pô, faz um vídeo e fala pra tua galera, pô. O que que rolou? Porque eu acho que é o justo. Acho que é o justo. Você trocar uma ideia com a sua galera, porque não tem como. É um vídeo que ele fala que jogou o Resident aqui, e aí, tipo, anos depois, ele fala outra parada. E, cara, isso é com o tempo e o caralho, em algum momento. É, em algum momento. Só que os caras vão buscando. E aí fica parecendo que, tipo, nossa, surgiu o grande enganador e o caralho e tal. E vagabundo vai levar por esse meio aí também. Só que o vídeo que o Digo faz é um vídeo que ele pega todos. Ele faz uma coletânea de vídeos. Um lá do outro, ele pegou um bagulho, que aí eu vi que ele assistia mesmo, que era um bagulho do Fox, que a gente tava jogando Gmod, e aí tem uma treta do Dava, que sai lá e o Dava fala, sei lá, de treta com o moleque, eu também não lembro. Isso é uma coisa de quem acompanha muito. Agora, isso também é muito devido a uma galera que tava esperando pra dar porrada, pô. Acontece. Aí fica nos dois. O Dava disse que jogou e não jogou, e é verdade, tá lá, não tem muito o que se fazer sobre isso. E também tem o outro cara que fez o vídeo e aproveitou de um momento e deu certo o vídeo, porque pegou quantas milhões desse vídeo aí. Não sei, pegou pra caralho. Muitas milhões de vídeos, de views. E aí eu conversei com ele, e ele tava falando pra mim, ele falou, cara, eu só, eu acho que eu errei porque ficou parecendo do jeito que ele cometeu crime e tal, e eu falei, cara, isso aí são escolhas que eu também não vou lembrar tudo, que eu tava muito bêbado também. Fiquei três horas lá, puta merda. É, eu falei, cara, isso aí são escolhas que a gente faz, e você fez o teu vídeo e tal, tudo isso aí. Eu acho que ele conversou com o Dava também. Conversou, acho que conversou. Eu acho que ele conversou entre eles lá. Só que eu fico ali do lado, e aí o que acontece? O que que eu posso fazer por ele? O cara é meu amigo. Você e ele na internet, vocês sabem que eu tô, muito de eu estar participando aqui é por vocês, basicamente. E o meu papel, como amigo, não é chegar lá, é, você falou que jogou o jogo, que porra é essa, cara? Teve uma galera falando assim, pô, Crisão, você tem um cara tão maneiro, quando aconteceu, Tem um cara tão maneiro, joga os bagulhos, faz direitinho, vai ficar com esse cara, e não sei o que. Eu falei, meu irmão, você, o que você tá achando da vida, cara? Você quer que eu cheguei lá no cara, você errou o nome do Hesker, cara? Ah, não! Ah, para, velho! Tu falou que jogou Resident e não jogou, cara! Cara, não sou seu amigo, porra, tá tomando o cu, corta aqui, porra, tá de sacanagem, caralho? Agora, é outra coisa, você chega, porra, meu irmão, tu tava roubando alguém, porra, aí é foda. Então assim, tem uma galera que é louca assim, entendeu? Por que que eu vou fazer essa porra? Não faz nenhum sentido. Pô, tu ofendeu alguém de alguma maneira? Porque nem teve ofensa, ele não ofendeu ninguém. O que que ele pegou? Ele pegou e errou o nome, é engraçado, eu zoei isso, porra, tem que zoar. Ah, e aí eu acho que aí, por esse lado, acho que ele demorou um pouquinho pra pegar esse timing. Ele devia ter aceitado a zoeira da galera, pô, logo quando aconteceu. Porque isso daí, você sabe bem, isso é que nem zoeirinha de colégio. Se o cara te dá um apelido e na sua expressão você tá puto, fudeu, vão te aloprar o resto da sua vida, se você tá gordinho e o cara chega e te chama de algum pedido de gordo e você ficou puto, você vai ser o gordola, velho. Acabou, dentuço, cabeçudo, moringa, caixa d'água, por aí vai, meu irmão, não dá, não dá. Mas o dele era maneiro, pô, é um mago. Pô, é um mago, é. Então, aí agora ele tá fazendo certo, que é, já foi, acabou, bola pra frente. Todo mundo tem os seus momentos. Errou ali, errou, falou que jogou um jogo, não jogou, errou o nome do personagem, acabou. E ele tá agora zoeiro, tá solto, tá mais leve também, porque não precisa ficar... Ah, essa coisa. E essa é uma das coisas do Flow Games também, que quando eu fui, pelo menos a minha ideia, era fazer o que a gente sempre fez, que se torne uma conversa entre amigos, cara. Entende? Que se torne um papo entre brothers, que se torne um papo entre... Pra o cara não ligar lá e ver um bagulho formal. Eu não sei vestir o monóculo e falar sério de videogame, porra, nem de futebol. Se eu chegar lá, eu vou falar, cara, vou falar o bagulho que, ó, futebol é assim, porra, é, não vou... Ai, palavras rebuscadas e o caralho, cada um do seu jeito, o meu não é esse. O meu é sentar e falar de futebol como se... Agora, vamos falar de Flamengo? Vamos falar se o Gabigol vê, não vem? Claro que não vai, né? Eu não sei, porque ele falou que o Corinthians é a cara dele, mas às vezes é só um bait. Mas é isso, entende? É eu sentar lá e fazer com que o bagulho seja, porra, solto.